Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês o assunto é bateria Life P4 vamos responder aí a dúvida de amigos inscritos e aproveitar para dar uma aula sobre o seguinte tema a pergunta é tá se eu posso utilizar meu banco de bateria Life P4 apenas ligando o controlador de carga direto no banco de baterias sem utilizar um balanceador normal a Smart com um comum ativo e se utilizar apenas um ativo de capacitores sem o controle de corrente o que ocorre e qual a diferença tá assistindo aí dos balanceadores ativo e passivo e dependendo aí da escolha que eu fizer utilizar sem a BMS com a BMS ativa com a BMS ativa por capacitores ou uma passiva o que pode ocorrer aqui então após a vinheta vou te ensinar isso vou responder a pergunta e te ensinar as diferenças para que você não erre mais porque errar nesse assunto é prejuízo certo Life P4 é uma bateria bem cara que vale muito a pena mas se você errar em alguns itens da montagem você pode ter um grande prejuízo então fica aqui ligado nas dicas e aulas do canal que você não vai ter prejuízo mas antes te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber notificações e quando o vídeo subir participar do salvo com a galera não deixe de assistir as galerias de vídeo aula sobre o assunto energia solar off grid muitas perguntas aí que os amigos fazem já tá lá nessas galerias aqui de vídeo aula já tá respondida basta ir lá conferir as playlists já vai estar a resposta e gostando ali da vídeo aula gratuita que a gente traz para vocês tá com lá e taca 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 o like agora após a vinheta vamos aprender direitinho a primeira coisa que a gente deve aprender aí para antes de responder a pergunta é os tipos de de balanceamento primeiro que o balanceamento você vai ter aí baterias ou células montadas em série e aí o que que ocorre quando você faz a carga delas em série entrar na positivo no lado do do peco de bateria negativo do outro vai passar por todas essas células ou por todas essas baterias e algumas delas vão ficar com níveis de tensão diferente o balanceamento ela é responsável por tentar deixar essas células com a mesmo com o mesmo nível de tensão porque tem que fazer isso porque se você trabalha aí com células por exemplo a live pelo quatro são 3,2 volts você trabalhar uma aí com 3.68 e a outra aí com 3.1 nesse banco vai perder eficiência e vai danificar o uso prolongado dessa associação em série com tensões aí diferentes dessas dessas células vai danificar as mesmas ela tem que trabalhar ali bem equilibrado nem é um equalizador ali tudo na mesma faixinha bem equilibrado por isso que a gente chama balancear deixar elas tudo mais ou menos com a mesma tensão e nesse processo de balanceamento que aí cuidar da atenção das células individualmente nós temos alguns processos que se chama balanceamento ativo onde vai ocorrer aí transferência de carga de uma célula para outra vamos ver que você tem um banco com quatro peças ou quatro células aí e aí uma tá com três a outra 3.2 outra 3.6 outra 3.65 quando você ligar ali um balanceador ativo ela vai fazer aí transferência de corrente de uma célula que tá com mais carga mais tensão para outras que tá com menor e vai fazer aí através disso existe vários tipos de de balanceadores ativos tem o balanceador ativo por capacitor ativo por capacitor tem o ativo por indutor utilizando aí o componente eletrônico indutor que também pode ser indutor associado com transformador e tem aí os balanceadores ativos com transferência de carga utilizando aí o conversor conversor DC DC que é mais um circuito aí que faz aí uma transformação de uma tensão DC para outra uma menos é elevada para uma mais elevada e assim e vice-versa aí o conversor DC DC já no balanceamento passivo que muita gente confunde pensa que uma BMS Smart é um tipo e a de capacitor é outro não aí nesse caso você tá falando de dois tipos de ativos diferente mas são ativos e tem aí os passivos o que é o passivo é quando não ocorre a transferência de carga de uma célula para outra você vai ali para trabalhar com a dissipação de calor de carga você vai provocar consumo em algumas células que estão com a tensão mais elevada para que ela baixa ali aquela tensão e se equilibre com a que está com a tensão mais baixa aí é um balanceamento passivo que ocorre a dissipação processo dissipativo entendeu aí um pouquinho pouquinho dessa eu não vou me aprofundar muito agora que eu posso trazer uma aula mais técnica para vocês mas já deu para entender né para pegar aí o beabá da coisa e o passivo você tem essa aí trabalhando sem transferência de carga aí com o processo de dissipação de calor que tudo que tá consumindo por isso que ele usa que componentes diodos e resistores e também tem aí os passivos que tem um microcontrolador também que faz esse controle por chaveamento de diodos e resistores fica medindo atenção para essa tá mais alta então já veio aqui um resistor e um diodo consumiu ali uma corrente já baixou a atenção então tá vendo que você tem aí os passivos também com microcontroladores BMS e muitos confundem pensar não esse capacitor aqui é isso essa Smart aí não existe vários tipos de ativo vários tipos de passivos separando aí cada um na sua casinha no seu quadrado fazendo transferência de carga o outro consumindo corrente com processo dissipativo você agora entendeu como é que funciona aí o sistema que aqui no canal você aprende de verdade agora vou te explicar se você pode utilizar sem ele sem o controle do balanceador se você pode utilizar só com o Smart o ativo Smart só com o ativo de capacitores e o que pode provocar o uso de um em detrimento do outro e o uso de nenhum deles vamos primeiro agora para o uso de nenhum deles você quer utilizar só o controlador de carga e o pezinho aí de Live P4 Ah tá sim eu vou configurar atenção para ficar dentro ali da margem não vou deixar aí que essa tensão parte da tensão máxima do banco aí vai ficar tudo ok certo Errado primeira coisa você vai trabalhar só com o controlador carregando o banco de bateria Live P4 uma das coisas que danificam essas células é a diferença aí de tensão entre as células dessa bateria e o que você precisa para equalizar para balancear a BMS para deixar as células com o máximo de tensão aí próximo próximo para não ficar uma uma célula com uma extensão e outra com menos no nível não dá diferença potencial muito grande que vai danificar danificou pé Ju caro muito dinheiro beleza você não tem essa esse balanceamento da célula além disso você não tem o controle de corrente e corrente de entrada e de saída e aí dependendo do seu peque de bateria se você puxar muita corrente ou carregar com um excesso de corrente também você vai danificar inflando aí suas células e jogando seu investimento que era para durar mais 10 anos no lixo então de uma certa forma eu respondi uma primeira questão pode usar sem nada a loucura não recomendo posso usar somente com um balanceador ativo de capacitores o que é que ele vai fazer o ativo de capacitor vai ter transferência de carga em outras células vai o que é que ele vai fazer ele vai tentar deixar aí elas com o mesmo nível você evitou um problema da Life P4 que é o desnível de tensão entre as células porém essa BMS geralmente essa dos capacitores ativa aí ela não tem o controle de corrente de entrada e saída de corrente e o que é que danifica também suas baterias Life P4 excesso de descarga e de recarga ou seja de entrada e saída de corrente se sua BMS não tem esse controle para dar o gatilho porque se você tiver uma BMS aí que é limitada uma BMS não a bateria que você pode drenar ali até 50 amperes e você constantemente começa a drenar o dobro de drenar o dobro sem cento e poucos você vai danificar o longo do tempo não de início mas de algum tempo você vai danificar esse banco causando o prejuízo então dá para utilizar só o capacitou a BMS ativa de capacitores sem também o controle de corrente se você garante 100% que não vai drenar ou carregar essa bateria com nível de corrente maior do que ela suporta Beleza se você fizer isso você vai danificar e agora veja a seguinte situação tá se eu quero utilizar meu banco meu banco de bateria Life P4 com um uma BMS ativa por capacitores junto com uma BMS Smart com controle de corrente posso veja só se você já tiver uma boa BMS como essa que a gente utilizar aqui no canal que é a JK BMS que é uma BMS Smart de alta transferência de corrente que faz a transferência de até 2 amperes entre as células você não precisará de somar um BMS ativo por capacitores com uma BMS Smart de alto desempenho como essa JK BMS que eu sempre deixo o link aí na descrição do vídeo que ela já é capaz tem transferência de corrente suficiente 2 amperes não é a gente toda que faz isso tem muita bonitinha e cara que não chega nem a metade de transferência dessa JK BMS excelente aí BMS então você se tiver uma BMS mais simples e quiser adicionar outro sistema de balanceamento ativo por capacitores que tem exclusivamente a função aí de balancear de manter o nível de tensão você pode somar esses dois sistemas mas se você já tiver uma boa BMS é dispensável aí eu uso de mais uma em paralelo no mesmo sistema para que você não fica acumulando gastando né com excesso de gasto sem uma efetiva um efetivo retorno aí do que ela se dispõe mas sendo uma BMS mais simples se você puder somar beleza vai dar uma ajudada aí no desempenho do balanceamento espero que essa aula tem ajudá-la tem ajudado você a esclarecer algumas dúvidas que muita gente confunde o ABMS ativa com a passiva fica achando que a de capacitor é diferente é uma ativa passiva não sei o que não são classes dentro da ativa você tem a Smart ativa por capacitores a comum sem capacitores por indutores e transformadores tem vários aí como a gente já falou durante a aula e a passiva ou por um processo de dissipação de energia sem transferência de carga que também tem de várias fontes com chaveamento com microprocessador BMS um diodo e resistor e outros outros modelos também espero que tenha entendido e se não ficou muito claro pergunta e na pergunta se eu puder responder rápido a questão beleza se não eu trago outra a outro conteúdo para que os amigos aprendam na aula o intuito é aprender na aula e não de escorrer um texto na pergunta beleza chegou 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 meu povo momento especial aí do céu cheio 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 que a aula cumprir foi cumprida mais um pouquinho mas aprender vai aprender não vai ficar com alguém quer aprender ó mas a gente continua ensinando vamos ver quem for o seis primeiro mais um pouquinho vamos estender hoje é certo certo vamos lá nossos nossos amigos do canal da da Ju e Joel Queiroz lá de Ibirarena São Paulo grande abraço nosso amigo Juscelio Lemos lá de Governador Valadares grande abraço aos amigos não esqueçam de visitar as galerias por tema tô organizando clica lá assiste ajuda o canal assistindo as vídeo-aulas viu deixa Paraná nossa amiga Adelmo lá do Rio de Janeiro e Belém do Pará o homem aí que tá transitando aí entre essas duas cidades no coração dele grande abraço nosso amigo Carlos Fontenho no Ceará grande abraço ao amigo nosso amigo Jorge Figueira de Paurano lá no Paraná acaba bom o membro do canal grande abraço nosso amigo Márcio Lino lá de Fernanduco disse quero que manda um salve pra galera do Orpidrida aí Kiko Pires Elias Heleno grande abraço a toda galera aí nosso amigo Sidney Lima que é um final live lá de Valreis pediu fácil eu não consigo chegar no sexto mesmo não manda um salve um salve nosso amigo Sidney Lima lá de Belém do Pará grande abraço e tô deixando os videozinhos aqui no final rapaz selecionei clica aqui ó clica 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 aí no canal clica 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 clica